Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, depois de um bom tempo aí bloqueado pelo YouTube, estou aqui novamente E agora com o J7 Prime aí, desbloqueando a conta Google aí pessoal, muito rápido e fácil com esse programinha aqui ó Que eu vou deixar disponível para vocês, beleza? Aqui está bloqueado na conta Google, beleza? Olha como é simples, vocês vão aqui, remover a FRP Deu falha, por que deu falha? Porque tem que ativar aqui ó, essa opção, você vai em emergência Deixa eu mandar emergência, registrar asterix, eita e apareceu, jogo da velha, zero, asterix, jogo da velha, beleza? Vamos repetir o processo, deixa eu sair aqui Vou abrir, vou remover a FRP Tá vendo que pediu para digitar, ó Deixa eu ver se aparece aqui, vou dar OK, né? Agora eu vou aguardar Fica fazendo a leitura aqui ó, dando falha Porém vai aparecer agora para ativar Você marca a caixinha e OK Você lá vai reiniciar Estão vendo aqui ó Pode deixar Deixa eu voltar aqui Você lá reiniciou e chega o factor reset sozinho ó Tá vendo? Ele faz o factor reset sozinho, não precisa se preocupar Android 8 Serve para Android 10, 11, 12, todo tipo de Android Então pessoal, o aparelho já está bloqueado com sucesso Desbloqueado com sucesso, que liga, beleza? Vai aqui ó Permitir Tá vendo? Já está, desbloqueado com sucesso Agora só põe uma conta nova e já era Esse programa é aqui ó, vou deixar disponível para vocês Valeu!